Jotinho, por que pôr almôndegas na salada? Por que não pôr almôndegas na salada? É, muito bom. Ai, Drake, chegou bem na hora. O Jotar tá quase pronto. Ah, salada de almôndegas de novo? Eu vou fazer um lanchinho com a galera. Ei, dá um tempo aí, papá besteira. Sem essa. Aonde você pensa que vai? Sair. Não, você não vai a esse tal de rock pot, falou? Seus pais deixaram isso bem claro pra mim. Tá bom, primeiro é rock shock. E segundo, eu não tô indo lá. Eu nem tenho ingresso, falou? Pareço idiota. Drake! Olha, eu só vou dar um rolê com os meus amigos. Não mente pra mim, eu não nasci ontem. Eu sei, isso tá na cara. Olha que isso... Ei, qual é, gente? Será que não podemos nos dar bem? E aí, quem é que quer um abraço? É de graça. Você é tão fofinho. E você não vai sair dessa noite. Vai ficar bem aqui onde eu posso ficar de olho em você. É sexta-feira. Eu não posso ficar em casa. O que eu vou fazer aqui? Já sei. Tome um banho quente e ponha uma roupa decente. Não faz isso, Drake. Eu vou ficar lá no meu quarto. 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 Obrigado.